Tu que eu sou, tu que eu sou, toma mis manos e grito, toma mis cabios, te amo, toma minha vida, oh Padre tu que eu sou, toma mis manos e grito, toma mis cabios, te amo, toma minha vida, oh Padre tu que eu sou, señor Jesus, tu que eu sou, mas nunca é grito? Toma mis manos e grito, toma mis 반�os cabios, te amo, toma minha vida, oh Padre tu que eu sou, Você coloca a presença de Jesus, entrega-lhe o seu coração, e vai falando com Jesus, vai deixando que Ele te cure. Jesus, Ele quer te abraçar nesta tarde, Ele está com saudade de você, Ele está estranhando você, porque Ele te ama, porque Ele não quer ver você, ver você na tristeza, Ele quer ver você, Ele quer que você se entregue, todas as suas dificuldades, nos pés de Jesus. Senhor, eu quero ser um verdadeiro amor, Senhor, eu quero ser um verdadeiro amor, Senhor, Senhor, eu quero ser um verdadeiro amor, Senhor, eu quero ser um verdadeiro amor, dame um coração sencillo, dame um coração sencillo, dame um coração sencillo, Senhor, Para entrar En tu presença Puntos Senhor Eu quero ser Me pague Más forte Senhor eu quero ser Senhor eu quero ser Me pague O meu amor Em espírito E em verdade Eu te quero Adorar Quero ser Agradecido Quero ser Agradecido Quero ser Agradecido Señor Para entrar En tu presença En tu presença En tu presença En tu presença Para que llegara A lo más profundo de mi corazón Para que pudiera Comprender La grandeza Que es ser Un adorador Dile a Jesús Quero ser Un verdadero adorador Señor En tu presença 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 Que están preparados En tu presença En tu presença En tu presença De poder En tu presença Con nuestra adoración Reconstruir La Iglesia Tú le dijiste A Francisco del Cis Hace unos años Atrás Ven Y reconstruye Mi Iglesia Pero ese mismo llamado Esa misma petición Las haces Hoy A cada uno de nosotros Ven e reconstrui a minha igreja com toda adoração. O Senhor está esperando a tua resposta. Não é só arrodillarse, como dizia a irmã Ufreia, em a parte física, é também arrodillarse no coração e arrodillarse em a presença de Jesus. Amém. Amém. Dame um coração sencillo Dame um coração sencillo Dame um coração sencillo Senhor para entrar em teu Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador Senhor, eu quero ser um verdadeiro adorador Em Espírito, em verdade, eu te quero adorar Senhor, que tu gloria, que tu gracia, traspasen a aparência do Pai Sabemos, e nos has dicho tantos sábados atrás Que detrás de esa aparência do Pai Hay um mundo profundo de riquezas, de montancias e de bienes Senhor Regálenos unha iglesia sábado Unha iglesia pura Que sea conducto de tu gloria Purifícanos Pero non parte por nosotros Parte por mi Parte por mi corazón Por mi mirada Por as palabras que pronuncio Te entrego Todas las veces que hable mal de alguien Y que en vez de construir la paz Fue constructor de guerras e conflitos Te entrego cada palabra que se me ha pronunciado Y que pueda comprender Que la iglesia también soy yo Y tu me has llamado Hoy A reconstruir Pero partiendo Te entrego Te entrego Y que la iglesia Te entrego Te entrego Obrigado.